Oi pessoal, eu estou bem empolgado em anunciar a parceria dos meus dois centavos com a jornalista e crítica de cinema Joyce Paz do canal CinemaScope TV. Eu conheci a Joyce há alguns anos, quando a gente participou do Conacine, Congresso Nacional de Cinema. Eu assistia todas as palestras e a dela foi a que eu mais gostei, depois eu comecei a conversar com ela, não demorou para eu virar fã. Então, quando ela propôs a ideia de fazer vídeos para o meu canal, eu topei na hora. O CinemaScope TV faz análises muito ricas de filmes não tão em evidência no circuito comercial, o que significa que eles têm bem menos inscritos e visualizações do que merecem. Aliás, o link para a inscrição no canal está na descrição deste vídeo, é um prato cheio para cinéfilos. Aqui, a Joyce vai fazer vídeos para a playlist CinemaScope TV, dedicada a filmes dirigidos por mulheres. Uma das minhas grandes frustrações aqui no canal é que eu nunca vou ter tempo para falar de todos os filmes que eu quero. Por mim, eu faria um vídeo por dia, mas não dá tempo e mesmo se desse, não seria suficiente. Então, eu estou muito feliz de poder acrescentar conteúdo ao meu canal, vindo de uma jornalista e crítica que eu respeito. As críticas são dela, elas não passam por nenhum tipo de aprovação minha, é o estilo dela, mas eu garanto a vocês que toda vez que eu discordei de algo que a Joyce falou ou escreveu, ela sempre apresentou argumentos sólidos. Ela respira cinema. Vocês estão muito bem servidos. Muito bem, eu vou passar a palavra para ela. Espero que vocês gostem. Um abraço. E até a próxima. Olá, pessoal, eu sou a Joyce Pai, jornalista, crítica de cinema e fundadora do portal CinemaScope, que há pouco mais de um ano passou a produzir conteúdos exclusivos aqui para o YouTube também, num canal chamado CinemaScope TV. Nele a gente costuma abordar filmes que fogem do chamado circuito comercial, dando mais atenção para obras clássicas, alternativas e de várias nacionalidades. Eu conheci o Tiago há alguns anos nas edições do Conacine, em que a gente participou junto, e desde então ele tem sido uma das pessoas que mais incentivou o meu trabalho, divulgando os vídeos ou com apoio moral, que a gente sabe que, para quem produz conteúdo de maneira independente como a gente, faz toda a diferença. Ele me acha um pouco maluca para postar em conteúdo de nicho dentro do cinema, mas a gente está aqui para isso, né? Afinal, a vida não é feita só de filme super-herói. Calma, não tenho nada contra. E sei também que a gente não vive só de filme do Bergman, não é mesmo? Então, na verdade, a gente vai tentando achar um meio termo para ampliar a nossa visão de mundo através de uma arte que todos nós aqui adoramos. Espero que vocês embarquem comigo nessa e gostem do que eu vou preparar exclusivamente para o público do Meus Dois Centavos. A ideia é resgatar obras e figuras nem sempre conhecidas do grande público ou destacadas no que costuma se chamar de história oficial. Então vamos lá? Pensem rápido. Até hoje, quantas mulheres foram indicadas na categoria Melhor Direção no Oscar? Pois é, em 89 edições da premiação, apenas 4 mulheres alcançaram esse feito. Lina Vert-Miller, Jenny Campion, Sofia Coppola e Catherine Bigelow. Eu escolhi começar nossa jornada com esse recorte do Oscar, já que, querendo ou não, esse evento impacta de muitas maneiras a carreira dos filmes, seus realizadores e a maneira também como o público enxerga e se relaciona com essas obras. Seguindo uma ordem cronológica, então, hoje eu vou falar da italiana Lina Vert-Miller, que foi a primeira indicada e que por 18 anos manteve o posto de única indicada nessa categoria e da obra responsável por isso, Pasqualino Sete Belezas. O ano era 77 e ela tinha pela frente a concorrência duríssima de Alan J. Pacula por Todos os Homens do Presidente, Ingmar Bergman por Face a Face, Sidney Lumet por Rede de Intrigas e John Avildsen por Rock, que saiu vitorioso naquela noite. Mesmo não vencendo, Vert-Miller abriu as portas para algo até aquele momento inédito, inspirando assim outras cineastas a acreditarem que também era possível. Seu filme ainda arrebatou mais três indicações, nas categorias de melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original e melhor ator. Além de toda a repercussão internacional, ela foi considerada na ocasião pelo New York Daily News como o nome mais quente do cinema. O filme se passa em Nápoles, na Itália dos anos 30, com um protagonista que encarna o típico estereótipo da masculinidade machista italiana. Ele é um mafioso meio desajeitado e o único homem numa família com sete irmãs. Depois de cometer um crime acidental, ele é preso e passa por uma instituição psiquiátrica e, depois de algumas circunstâncias, ele vai parar num exército que luta na Segunda Guerra Mundial. Só que ele acaba desertando, é capturado pelos nazistas e enviado para um campo de concentração. E é lá, em busca de sobrevivência, que ele vai ter uma das maiores provas da sua vida e vai ter que apelar para uma das únicas armas que ele tem, o poder de sedução. Logo de cara, o filme apresenta uma montagem frenética, usando imagens de arquivo dos movimentos fascistas da Europa e todo o seu potencial de destruição. O narrador em off lança, em tom de ironia e inquietação, duras críticas ao conformismo da burguesia e da classe média. Em sua leitura, se deixam levar por movimentos como esse e se colocam à margem da política apenas para permanecer com seus privilégios. O ator Giancarlo Giannini é um caso à parte. Na pele do Pasqualino, ele mostra todo um repertório de referências que vão desde Chaplin, com seu andar cambaleante, até momentos de sagacidade cômica. Passando por uma tensão dramática degradante, enfatizada também por uma edição que privilegia alguns ângulos e enquadramentos, como o Contra Plongé, por exemplo. Grande parte do humor do filme está nessa comédia de erros, que é a sua vida. Apesar de se mostrar completamente amoral, a gente consegue sentir empatia e torcer por essa espécie de anti-herói, vivida por um ator que também despertou os melhores sentimentos na diretora. Seus olhos são extraordinários. Eles parecem conter uma força independente de vida. Como se ele pudesse gritar, amaldiçoar, implorar, argumentar e fazer amor. De ascendência suíça, Lina nasceu em Roma, numa família aristocrática e muito religiosa. Durante sua infância, ela foi expulsa de vários colégios católicos e, contra a vontade dos seus pais, ela estudou teatro na universidade, além de se envolver e se engajar em causas comunistas e anarquistas. Foram as amizades que ela fez com muitos atores nessa época que acabaram levando ela para o mundo do cinema. Marcelo Mastroianni foi o responsável por sua contratação como assistente de direção de ninguém menos que Federico Fellini, no clássico Oito e Meio. Essa parceria rendeu seu segundo filme, Os Inativos, de 63, já que grande parte de sua equipe foi formada pelos profissionais que trabalharam na obra do Fellini. Abraçando uma comicidade tipicamente italiana, um comentário político e um olhar centrado no potencial dos corpos em cena, ao contrário do que possa parecer, suas obras passam longe de uma coerência total. Se por um lado ela é considerada uma cineasta feminista, por outro, a maioria dos seus filmes apresentam protagonistas masculinos claramente misóginos. Se por um lado o Bert Miller foca seu cinema nas classes mais baixas, por outro, ela caricaturiza essas figuras. Após o sucesso de Pasqualino, Lina assinou um contrato de quatro filmes com a Warner e passou a produzir nos Estados Unidos. Seu primeiro filme foi Dois na Cama numa noite de chuva, protagonizado pelo seu muso Giancarlo. Lina Bert Miller se manteve presa ao exagero das comédias italianas, o que não ajudou a manter-se interessante comercialmente falando. Ainda mais no cinema, que passou a valorizar, com o passar dos anos, o realismo europeu de realizadores como os Irmãos Dardene, por exemplo. Com Pasqualino, Sete Belezas, Lina escolheu a comédia pra falar dos horrores da guerra. Certamente não foi o caminho mais fácil. Mas o caminho de uma mulher que rompeu com as dinâmicas conservadoras da academia não poderia mesmo ser fácil. Afinal, fazer história nunca é fácil. Bom, por hoje ficamos por aqui. O que vocês acharam? O feedback de vocês é muito importante durante todo esse processo. A gente se vê no próximo vídeo que vai falar da Jenny Campbell e do filme de 93, O Piano. Até a próxima!